Show de férias Landri Móveis. Um show de ofertas e prazos que você nunca viu. Tudo para deixar sua casa nas férias mais confortável e a sua cara. Confira. Ferro Vapidora, quarenta e sete e noventa à vista. Conjunto de estofado Marco Zero, dez vezes de setenta e nove e noventa. Ou seiscentos e trinta e nove e noventa à vista. Roupeiro Doripel, três portas, trezentos e dezenove e noventa à vista. Ou dez vezes de trinta e nove e noventa. Fogão Coliseum, quatro bocas, dez vezes de cinquenta e nove e noventa. Ou quatrocentos e setenta e nove e noventa à vista. Suas férias começam aqui na Landri Móveis. Landri Móveis, o cliente em primeiro lugar.